Você e sua empresa estão preparados? Nós estamos! Atuamos em projetos, estudo de viabilidade, regularização de empreendimentos, treinamentos e execuções e controle de obras. Promovemos avaliações de vibração ocupacional e avaliação de agentes químicos. Segurança do trabalho, higiene ocupacional, meio ambiente e projetos preventivos contra incêndio. Dimension Engenharia. A sua prevenção com a nossa qualidade. Obrigado.